Fala aí meus amigos e amigas, seja bem vindo aqui no canal José Blog 2013 isso mesmo você acabou de escutar agora meus amigas vamos falar aqui sobre o seguinte não sabe se está inscrito no cadastro único veja como consultar de forma fácil e rápido é isso mesmo meus amigos, simples assim entendeu? ir aqui e consultar aqui no canal do José Blog 2013 você aprende fácil e fácil vamos lá ou cadastro único ou card único é a porta de entrada para os benefícios sociais disponibilizados pelo governo para aqueles que estão em situações de vulnerabilidade com a inscrição a pessoa pode ter acesso a mais 15 benefícios desde que se enquadre nos critérios estabelecidos para cada um simples assim mano vamos lá, vou explicar com detalhes aqui para você o registro funciona como uma base de dados que armazena informações sobre famílias de baixa renda tendo em vista conceder os benefícios seus como bolsa família, auxílio gás, inserção da taxa de concurso público tarifa social, de energia elétrica, carteira do endoso, entre outros para realizar o cadastro o cidadão deve procurar um centro de referência da assistência social CRAIS e repassar as informações que serão pedidas bem como apresentar os documentos solicitados viu meus amigos, não tem assim, não tem segredo vamos lá não é necessário que toda a família vá ao posto de atendimento para realizar o cadastro basta que o responsável familiar compareça e faça o cadastramento também é importante ressaltar que pessoas que moram sozinhas também podem se cadastrar no card único viu meus amigos, simples assim, fácil, fácil, vamos lá o registro deve ser feito por alguém com mais de 16 anos também é importante levar um documento de identificação de cada pessoa da família como conferir se já faço parte do cadastro único caso você queira tirar essa dúvida é possível conferir se já está registrado no cadastro único através do aplicativo essa é uma das principais formas e precisa apenas que você baixe o aplicativo e tenha acesso à internet para fazer a pesquisa viu meus amigos fácil, fácil, fácil aí vai, se você tiver, vai estar ativo qual aplicativo está disponível para o download pelo Google Play ou o app Store para fazer a consulta abra o aplicativo clique em entrar e digite o seu CPF e a sua data de nascimento agora clique em consultar se você não estiver cadastrado o aplicativo deve informar que o seu CPF não foi encontrado mas se já esteve vai aparecer algumas informações ou a possibilidade de fazer uma atualização dos dados meus amigos, meus amigos se você gostou desse tipo de conteúdo meus amigos, meus amigos convido a você se inscrever no canal apertar no seu notificação mas por causa do que? porque o José Blog 2013 posta vídeo, meus amigos para vocês entender que eu vou falar devagarzinho eu posto vídeo de notícia de segunda a sábado e domingo entretenimento que é a blog e shot à vontade para cada um de vocês aí entendeu? muito obrigado a cada um de vocês por escrito dos três conteúdos e vocês que não que não são inscritos eu convido você se inscrever no canal meus amigos dá uma força aí muito obrigado a cada um de vocês aí até o próximo vídeo amanhã vai ter vídeo de vlog para vocês aí valeu até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí E aí